Olá a todos, boa semana, obrigada por estarem aí e obrigada por apoiarem a caravana. Já sabem que podem ser patronos, vão lá ao meu perfil do Instagram e têm lá os linkzinhos de como é que podem ser patronos. Se não, têm a loja online com os nossos produtos, uma caneca, um bloco, muitos giros e pronto, é uma forma de ajudarem nestas viagens e irmos por aí ainda mais longe. Já sabem, subscrevam o canal do Youtube, que assim recebem sempre os episódios novos, metem lá a notificação no sininho e pronto, recebem sempre as novidades. Se quiserem só ouvir aplicações de podcast e seguem por aí. Pronto, e sem mais demoras vou começar este episódio que eu acho que vai ser muito útil. Uma conta de Instagram que espreito todos os dias. Eu não sou fã do Instagram, mas vou lá todos os dias, até por questões profissionais. E então, uma conta onde eu vou sempre é a da Sofia Vieira Martins, uma amiga minha que escreve textos muito bonitos e frases inspiradoras. Portanto, eu vou ver que é para relaxar. E depois, curioso Rita, é que o que eu mais gosto no Instagram é a publicidade. Não acredito, se nunca ninguém me tinha dito. São os meus momentos de invasão, é a única altura que eu consigo estar sem pensar em nada. Estou a ver coisas, não compro nada, obviamente. Mas fascino-me com aquelas descobertas, o casaco que clicamos num botão e ele aquece. Ai, nem sei o que é isso no Instagram. A mim não me prende, já percebi. Eu acho que a mim aparece muito porque eu vou mesmo ver, não é? É o seu algoritmo que já leva para lá. E eu passo ali horas entretidas só. Um casaco que aquece com botão, está bem. Com botão, imensas curiosidades. Isso é maravilhoso. Acho que é a primeira pessoa que me diz que gosta da publicidade. Normalmente as pessoas irritam-se por receber a publicidade. Não querem publicidade, não é? Exato, é completamente. O cheiro da sua infância? O cheiro da minha infância é o cheiro das cascas de tangerina queimadas na lareira. Quem é que fazia isso? Quem é que atreve? Era eu. Aqueles serões em que estava ao pé da lareira com o meu avô, que eram serões muito tranquilos, a conversar e a pensar. Eu desde sempre gostei de passar muito tempo a pensar, sem dizer nada, e a comer tangerinas e a mandar as cascas para a lareira. E tem um cheiro especial. E tem um cheiro realmente especial, um cheiro que eu acho que nunca mais senti. Já não atira cascas. Já não tenho essa sábica. Se calhar este Natal... Vou fazer. Ai não, porque nós já passámos o Natal. Agora já... Esta parte já não vai ficar nada bem. Já o Natal já era. Um momento difícil pelo qual tenha passado? Ou um dia que não queira voltar? Ui! Isso existe em muitos, mas vou aqui recordar o meu pai. E foi mesmo quando ele partiu. Foi. Era muito ligada a ele. E era com quem atirava as cascas de laranja, não é? Não era com o meu pai que atirava as cascas de tangerina. Era com o meu avô. Não é com o avô, pois é. Também foi uma pessoa que me marcou muito. Mas pronto, mas o meu pai... É o meu pai e a partida custa sempre imenso. Palavra preferida. Palavra preferida. Eu pensei nesta... Eu pensei que me ia fazer esta pergunta e pensei assim... Já não me surpreende, não é? Já não me surpreende. Pensei em muitas que adoro, como conexão, alicerce, liberdade, rebeldia. Mas vou ter que eleger a menos original de todas, mas é aquela que eu mais uso durante o dia, que é a palavra obrigada. E eu digo-a mil vezes durante o dia, Rita. É absolutamente impressionante. Digo-a ou verbalizo ou digo para mim... É a tal gratidão? É a gratidão. É a gratidão. Eu acordo a dizer obrigada, para mim própria, porque acho que é sempre uma felicidade enorme quando acordamos, tal como quando nos deitamos e vamos dormir obrigada pelo dia. Mas depois continuo a fazer esse exercício exaustivamente. É uma prática exaustiva. Ou seja, eu vou para o banho e penso obrigada, porque tenho água canalizada, tenho água quente, tenho essas comodidades que sabemos que muitas pessoas no planeta não têm. E faço, por exemplo, uma coisa ao nível da nota 20, que é os pagamentos das pessoas, é pelo IFDNPay, e eu ponho um alarme em que cada vez que fazem pagamento, no meu telemóvel faz clic e eu digo obrigada. Não vejo quanto é que entrou, quem pagou nem se consegue ver, que aquilo é por referência multibanko. Mas é a minha forma de agradecer pessoalmente a cada pessoa. E agradece às pessoas ou diz agradece só para si própria? Agradeço para mim, mas sinto que chego lá, não é? E isso também me dá esse sentimento de responsabilidade pelo trabalho que estou a fazer. E ajuda-me a que tenha sempre, sempre esta consciência que estou a fazer alguma coisa por alguém que me está a retribuir. Portanto, o obrigada verbalizo muitas vezes. Nunca acho que nunca falei com nenhum doutor meu que não encontre algum, ou telefone, qualquer coisa, que não encontre algum motivo para lhe dizer obrigada. Com os alunos, sempre que estou com eles, também digo, peço aos meus doutores que façam esse esforço e que em todas as explicações, arranjem um momento para agradecer qualquer coisa aos seus alunos, porque nós temos sempre alguma coisa para agradecer. E esse reconhecimento, eu acho que é sempre mesmo muito interessante. Portanto, a verbalização também é importante. Eu acho que o obrigada é a palavra mágica. Que abre tudo, que nos abre caminhos, que nos abre as relações. Que nos faz dar valor às coisas mais pequenas também. Sem dúvida. Que nos dá estar mais conscientes no mundo. É mãe, solteira, se tiver alguma coisa mal, diga. Licenciada em filosofia e tirou uma pós-graduação em comunicação e imagem, como eu. Eu também tirei esta. Foi no IAB. Foi no IAB. Pois, então, olha, a mesma pós-graduação. É apaixonada pelo ensino e tem o sonho de, com ele, contribuir para a construção de um mundo melhor. É sonhadora, é interessada no funcionamento do ser humano e muito em contribuir para o bem-estar de quem a rodeia. Apaixonada pelo conhecimento, é sensível e intuitiva. Gosta de compreender o que não é dito e de potenciar as qualidades de cada um. É mestre de Reiki, coisa que eu não fazia ideia, e adora ler, ver, cinema, viajar e aprender. Salvou-me num momento difícil e diz que a salvei também. Se calhar temos que dizer aqui a obrigada uma à outra. Vão buscar, já dissemos também, vão buscar o bloco que esta viagem vai ser rica. Tenho a honra de ter na caravana Sara Amado, do Centro de Explicações, nota 20, que foi uma pessoa super importante, numa altura de confinamento, em que eu tinha que estar a trabalhar e tinha os meus filhos todos em casa e estava sozinha com eles. E a Sara veio aqui salvar a minha vida e veio também dar-me umas noções diferentes do que é isto do ensino e de aprender, que foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Foi assim, não foi? Como é que nós nos conhecemos? Foi, foi mesmo assim. Foi até numa altura mais difícil para a nota 20, porque na altura do confinamento, quando deixámos de poder fazer as sessões presenciais, houve muitos clientes que não acreditaram no online. Ainda não se estava tão aberto a isto. Não se estava tão aberto, por um lado. Por outro lado, as escolas estavam a fazer um online muito mal feito. Exato. Desculpa. Não sabiam fazer. Não sabiam. Havia algumas que já faziam, eu conheço amigas minhas que as filhas já estavam completamente, já estavam antes. Exatamente. Por isso foi fácil. Agora quem não estava antes? Não estava a conseguir, os professores não estavam a conseguir adaptar. Para nós foi muito difícil, principalmente para o meu filho. Foi uma fase muito difícil, sim. E eu acho que também foi por isso que os clientes não acreditaram tanto que nós pudéssemos fazer o online bem feito. E houve assim uma grande fuga de... Ok, então começaram os clientes a desaparecer. Começaram a desaparecer. E eu comecei a ver mesmo a filita. Apesar de ter a nota 20 desde nós... Eu não sabia, há 17 anos. Há 17 anos que existimos, sim, há muito tempo. E quando foi essa parte, quando foi o confinamento, nós rapidamente, que a minha equipa é absolutamente magnífica com pessoas a quererem fazer mais e melhor sempre. Portanto, nós numa semana fizemos formação e conseguimos ter todos os tutores prontos para fazer o online de forma muito eficaz. Mas depois não vinham, eram os clientes. Portanto, nós tínhamos as ferramentas, acreditávamos em nós, mas estava a ser difícil. E foi nessa altura que eu falei com a Rita. A Rita também estava com... Isto agora vai parecer que é a coisa para mim, mas não é outra. Isto é para si. Não, mas a verdade é esta, não é? Eu gosto das coisas muito transparentes. E é verdade, a Rita também estava com essa questão com os seus filhos em casa. E eu disse, então, experimente. Então vamos aqui unir duas necessidades. Útil ou agradável, não é? Tenho a experiência, se gostar da experiência... E pronto, adorei. Adorei. E continuamos até hoje, não é? Até hoje. Com os seus meninos magníficos. É tudo é magnífico passar, vocês vão perceber. São maravilhosos mesmo. Pronto, porque os pais, eu acho que passaram... De repente estava tudo fechado, uma família inteira. Eu, por acaso, o meu marido sempre saiu para trabalhar, mas havia famílias que estavam em reuniões online, com os miúdos em reuniões online. Muitos nem havia computadores, ao princípio, para toda a gente. Não era? Era o mesmo. Havia pessoas que trabalhavam na sala todos. Não havia quartos para todos. Aquilo, bem. Eu própria, que tenho uma profissão mais liberal e que organizo o meu tempo, foi muito complicado. Foi, enfim, foram tempos mesmo esquisitos e confusos. E o que eu senti do meu filho, principalmente, foi que ele não tinha autonomia para ir sozinho. E foi isso que trabalhámos, principalmente, no Duarte, nos primeiros tempos, lembra-se? Foi, foi... Ele não entrava a horas, ele não queria saber... Ele trabalha... Esse é um trabalho que é um trabalho para nós absolutamente normal, porque a maioria das crianças... Eu digo que são crianças até aos 18 anos, portanto... Ok. São mesmo. Porque vai até à faculdade, não é? Porque vou até à faculdade, sim. Mas a maioria das crianças são realmente pouco autónomas a esse nível, não é? Principalmente quando falamos em informática, entrar numa reunião Zoom, fazer uma série de coisas, saber quais são os tempos que têm, até para eles chegar a horas... Até para eles foi uma novidade, não é? Foi uma novidade. E foi realmente complicado. Claro que sempre mais difícil com os rapazes do que com as meninas, que são certinhas, direitinhas, têm um horário... No geral. No geral. Mas eu gosto de dizer isto por uma razão. Também agora faço aqui este parênteses, que é o funcionamento das raparigas é mesmo diferente do funcionamento dos rapazes, em termos gerais. E a escola está mais adequada ao funcionamento das meninas. Eu acho que eu sinto muito isso. E acho que esta é a grande dificuldade. Exato, porque custa-lhe estar sentados, custa-lhe estar parados, são muito mais físicos, são... Claro que há meninas que também são assim, mas no geral, não é? Eu não sento isso para quem ensina meninos e meninas, não sento uma grande diferença. Basta percebermos uma coisa, que é o cérebro dos rapazes, principalmente a grande maioria gosta de jogar Playstation, de jogar jogos, etc, que as meninas não gostam tanto. Quando eles jogam Playstation, eles estão a treinar o cérebro. Isto aqui foi a grande aliada do meu filho, a grande aliada do meu filho na quarentena foi a Sara, porque eu já estava processa com a Playstation e a Sara sempre. Mas vê o que é que ele faz ali, estratégia, não sei o quê. E eu, sim, sim, está viciado. É mesmo, é muito, é muito, esta, sempre houve toda a vida estas questões geracionais e hoje em dia são maiores ainda, porque o mundo anda mais depressa e eles entram em mundos que realmente para nós nos metem ainda alguma confusão. Mas aquilo que eu estava aqui a tentar expor é que quando eles estão a jogar Playstation, o cérebro deles está a funcionar por saltos qualitativos. Eles passam por níveis. É de um nível para o outro, para o outro, para o outro. Ou seja, eles não treinam o raciocínio linear. Portanto, quando se lhes explica uma coisa, se nós quisermos explicar a partir daquilo que é o exercício do raciocínio linear, que era a maneira como eu, pessoalmente, a minha geração aprendia, tem a ver com os resumos, consegue tudo, uma linha cronológica muito fixa, isto não é natural para o cérebro deles. Deles hoje em dia ou deles rapazes? Deles hoje em dia, em especial, deles rapazes. Exatamente porque o treino, esse treino cerebral da Playstation, por exemplo, ou dos canais de televisão que passam do YouTube, em que eles passam de um sítio para o outro, treinam outras partes do cérebro. Portanto, por exemplo, quando falamos do mapa conceitual, em que as ideias depois se ligam entre si, como num jogo de computador, por níveis, é muito mais fácil para eles sintetizar dessa forma a matéria do que por um resumo como nós fazíamos. Não há escola que ensine os alunos a fazer mapas conceituais ou outras estratégias de aprendizagem e são realmente muito mais eficazes e muito mais naturais para esta geração. principalmente para os rapazes, mas também para algumas raparigas. Existe ainda quase que dois géneros de pessoas, não é? Existem as crianças que ainda se adequam muito ao sistema antigo e existem outras para quem o sistema, que são normalmente as que têm mais dificuldades na escola, que são aquelas para quem esse sistema não se adequa. Eu às vezes sinto, e não sei, a internet é tão interessante para eles e aquilo é tudo tão rápido que eu não percebo como é que os professores vão conseguir cativar estas crianças, porque é um desajuste, não é? Porque a escola continua igual há 40 anos, ou pronto, se calhar mudou um bocadinho, mas vai mais ou menos, e de repente eles na vida saem da escola e ao lado têm um mundo rápido, cheio de informação, cheio de conteúdos. Como é que um professor consegue, dentro do programa que tem, não é? Cativar as crianças para as prender, porque a atenção deles é realmente muito mais curta agora, não é? Com certeza que é, com certeza que é, e eles são muito melhores do que nós, falo da minha geração, do que eu alguma vez fui, porque têm muito mais cultura, têm acesso a muitas coisas, sabem de tudo. Há sempre uma, há uma, desculpa interromper, mas há sempre, as gerações assim, mas normalmente tendem a dizer mal da geração ao baixo. Mas a Sara nunca fez isso, e a Sara acha sempre que eles são muito melhores do que nós. Muito melhores, muito melhores. Isto é um descanso para quem é pai? Eu até lhe digo uma coisa, eu quando eu penso no meu tempo, que havia, por exemplo, muito pouco acesso aos livros, eu vivia, eu não sou de Lisboa, sou da Nadia, a terra do centro, e era uma vila na altura, e portanto nós não tínhamos acesso a muitos livros, eram desofrecidos no Natal, nos anos, alguns livros, e depois havia a biblioteca. Da vila onde nós íamos. E hoje em dia, quando os pais me dizem, eles não leem, eu adorava ler, quando era nova, e tenho a ideia de que eles leem tanto ou mais do que aquilo que eu lia, porque eu lia quatro livros por ano, que era aqueles a que tinha acesso, devia ser mais ou menos isso, dentro do que tinha lá em casa, etc. Três, quatro livros por ano é aquilo que eles têm de leitura obrigatória para a escola, portanto, quatro deverão ler. E a maioria lê ainda mais alguma coisa, porque os pais estão preocupados com isso, e bem, para que leiam. Portanto, aos pais é uma guerra, porque eles não querem, muitos gostam de ler, quem não gosta de ler não quer, tem outros estímulos e outras coisas. Muitas séries, muitos vídeos do YouTube, muitas coisas que roubam ali um carinho. Não, que roubam ou não, que lhes dão. Já estão a ver, estão a ver. Que lhes dão um conhecimento e uma modificação. E eu queixava, me ligava a Sara a queixar-me a dizer, oh Sara, porque eles não sei o quê, como é que é, eles não estudam nada fora da escola. E a Sara, é isso que eu quero. Isso, para mim, quer dizer que está tudo bem. Se ele está a ter boas notas e não estuda, está tudo ótimo, é maravilhoso. Isto foi a minha... Isto tem sido o meu processo também, porque isto também são muitos preconceitos e preconceitos que nós temos em relação, se calhar ainda dos tempos de outro senhor, não sei o que é como se diz, de ditadura e de tudo, talvez ainda estamos um bocadinho fechados a isso. O ensino não se reformou. O nosso ensino, o mesmo ensino de há muitos anos atrás. Não houve reforma de ensino, mas houve uma reforma geracional, não é? Uma revolução geracional e eles são realmente diferentes. Respondendo à sua pergunta anterior, o que é que a escola pode fazer, o que é que os professores podem fazer, já há sempre muitas coisas, mas a primeira coisa que eu digo que essa é mais fácil e que podiam mesmo fazer, era pô-los à procura do conhecimento. A pesquisa. A pesquisa, não é? Porque está tudo ali, não é? Está tudo, eles têm acesso a tudo, é maravilhoso. E mais, quando nós os pomos à procura do conhecimento, eles vão muito mais longe do que aquilo que é o conteúdo programático da escola. E muito mais interessados. E muito mais interessados. Claro, porque o conhecimento é a vida pergunta e depois da procura, da resposta à pergunta. O que acho que a aula faz é fazer a pergunta e dar a resposta sem que eles a possam sentir no interior deles, não é? Sem que eles percebam o que é aquele questionamento. E qual é essa importância? Portanto, é sempre, e eles surpreendem-nos tanto. Nós nas explicações, quando pedimos, olha, o seu filho Duarte adora isto, que é quando nós pedimos, na próxima aula, os primeiros 10 minutos é para tu me dares uma aula sobre este assunto, ele fica maravilhoso e dá muitíssimo bem à aula. Porque têm acesso ao YouTube, vão aos sítios que lhes interessam e vão procurar conhecimentos daquele conteúdo. Sim, é quando os vejo mesmo mais interessados, é quando eles têm que fazer essas pesquisas e esses trabalhos. O conhecimento é vir de dentro para fora e não de fora para dentro. E eles são maravilhosos a fazer isso. Aliás, eles vão buscar das coisas que eles gostam, do futebol, dos jogos de computador, etc. Eles passam a vida a ir buscar informação, sabem tratá-la e sabem pô-la ao serviço deles. Então, se nós canalizarmos para que vão buscar a informação que interessa aos conteúdos escolares e para servir a escola, eles fazem isso com prazer. Exato. Dizem que essa era a medida mais simples, que outras medidas é que são mais complicadas e que... Se fosse ministra da Educação... Se fosse ministra da Educação, o que é que fazia? Vá, agora vou-lhe dar a que... Era a revolução completa. Pois era. Era a revolução completa que tinha que passar pelos... Iam-se a tirar toda a gente ao ar, não ia? Pois, eu espero bem que não. Eu espero bem que não, mas porque acredito que quando as coisas são explicadas e são entendidas, elas funcionam. Mas tem que vir, quer dizer, tem que vir da base... Tem que vir da formação dos professores. Claro. A formação dos professores tem que ser diferente para que eles possam dar também alguma coisa diferente. Eu tenho essa experiência na nota 20, quando recruto os meus tutores e lhes dou formação. Normalmente aquilo que eu lhes digo, segundo eles, é o contrário do que sempre ouviram, mesmo quando têm a formação de professores. Mas aderem com facilidade. E quando começam a perceber que aquelas estratégias fazem sentido, eles vão, nunca mais ninguém os para. E aquilo que é o pressuposto inicial, o mais importante, e o que devia ser, penso eu, muito trabalhado com os professores, é a humanização. A humanização do ensino é aquilo que eu acho que é necessário. É que os professores percebam que estão a falar para pessoas, que estão a ensinar seres humanos. Seres humanos que têm sentimentos, que têm gostos, que pensam por eles próprios, que não são todos iguais. Ouça, há logo um primeiro pressuposto que acontece, acabam os gritos na sala de aula. Se eu souber que quando eu estou a gritar para uma turma, eu estou a mexer com aquilo que é o bem-estar das pessoas que me estão a ouvir, porque gritar, ouvir gritos faz mal ao outro. Sim, ninguém faz isso no seu trabalho, ou poucas pessoas fazem, óbvio. Era bom que ninguém fizesse. Sim, mas normalmente quando são crianças, abusa-se um bocado mais, parece que não são pessoas que estão ali. Eles às oito e meia da manhã estão numa sala de aula a ouvir um professor a gritar. Ninguém imagina. Nem todas as pessoas gritam, temos de dizer isto. Não, não, nem pensar, nem todas as pessoas gritam. Há muitos professores que não gritam e há muitos professores que estão a fazer bem. Aquilo que eu digo é que quando o aluno começa numa aula às oito e meia da manhã e tem um professor a grito... Oito e um quarto. Oito e um quarto. Até às oito. É também um horário que me parece exagerado, mas que é assim. Quando eles ouvem esses gritos logo na primeira hora da manhã, eles depois podem ir para a segunda hora, para uma professora espetacular e que não grita, mas o coração dele já não está igual. Porque nós somos afetados... E o stress, não é? Porque nós não se liga muito ao stress, mas as crianças já sofrem de muito stress tão novas e que não faz nada bem à saúde. Eu tenho muitos alunos a dizerem que tenho o dia estragado e depois eles vão... O que é que os alunos vão fazendo ao longo do dia? Vão tentando remediar este estrago. E às vezes os pais já gritaram com eles de manhã. E às vezes os pais em casa. Eu tenho aqui sempre um lado que é... Eu prefiro que os pais tenham gritado de manhã do que um professor grite, porque um professor, exatamente pela sua profissão, tem que ter mais consciência e mais cuidado com aquilo que faz. Porque teve... Quer dizer, é uma profissão. Porque é uma profissão. Tem que ter trabalhado para aquilo. Com certeza. Tem que saber controlar e dominar. Nós depois, nas nossas relações pessoais, às vezes, fazemos coisas que não fazemos no nosso contexto de trabalho. Também, mais uma vez, a questão da humanidade, não é? Somos humanos e às vezes há coisas que nos saem sem querermos. Mas quando estou no exercício da minha profissão, aí eu tenho que ser muito responsável, muito consciente e ter um grande domínio sobre mim. E eu acho que quando um professor grita, é porque o professor nunca pensou e não tem a noção de quanto isso pode estar a afetar algumas crianças que estão a ouvir. Parece que é como uma mãe em casa, mas o professor não é mãe. Sim, eu acho que se calhar eles, para nós, estão-se um bocadinho mais a berrifar. Não levam tanto a peito. Se eu mandar-lhe um grito e um professor, eles podem ficar mais magoados. Pois com certeza. E eu grito àquele aluno. Quando eu grito numa aula, todos levam com aquela energia. Mesmo que seja direcionado para um aluno. Sim, e vergonha é isso perante muita gente, não é? É muito, muito difícil. E daí depois termos muitos meninos com muita ansiedade, com muito stress, que não gostam da escola, que não gostam do professor. Repare que há uma coisa que se ensina, que algumas pessoas ensinam, ou que ainda é que o senso comum ainda diz que é na primeira aula nenhum professor pode mostrar o sorriso. A sério? A sério, porque senão os alunos não vão respeitar mais. Vão se esticar, sim. Pronto, a minha opinião é exatamente o contrário. A primeira aula é só para mostrar o sorriso. Porque a primeira aula é para a conexão. Sim, na verdade, todos os professores que mais me marcaram foram os professores que foram mais escritos comigo. E eram as disciplinas que eu mais gostava. Era sempre quando tinha um professor. Eu lembro-me tão bem, já na faculdade, tive um professor que me disse, e acho que, eu não posso dizer se foi o único, mas foi assim raro, ele a dizer, disse, pôs lá no meu teste mesmo, a dizer, muitos parabéns, vejo que está a seguir os passos da família, porque era tudo escritores e não sei o quê. E eu lembro-me, e já estava na faculdade, e lembro-me, um professor deu-me um elogio, que bom, que... e estava escrito no teste, achei mesmo querido. Faz toda a diferença. Faz muita diferença isso, essa paixão que se passa, não é? Através da profissão de um professor. Sem dúvida. E essa conexão, ele está a ver-me. Exato. Eu tenho existência real para ele, não é? E, por exemplo, nós às vezes falamos muito nas dificuldades e não sei o quê, mas a Sara está sempre a falar nas partes boas e, tipo, ignora sempre esse... No fundo, trabalha as fragilidades deles através dos pontos fortes, certo? É isso? Oh, Rita, olha, eu tenho aqui uma... Há uma imagem, que eu costumo passar aos meus tutores nas formações também, em que eu digo sempre que o nosso trabalho é como se fôssemos mineiros à procura do ouro. Nós vamos escavar o... vamos pescar o ouro. Porque é quando encontramos o ouro que nós conseguimos, de alguma maneira, fazer... fazer aquela pessoa brilhar e apagar um bocadinho aquilo que está por trás. Sabe que, regra geral, todos os alunos que aparecem na nota 20, aparecem como carvão. E não como ouro. Sim. Ou seja, os pais, porque a escola também faz isso, não é? Também faz... Muitas vezes faz. Muitos juízes de valores. E atira também sobre os pais. E os pais estão sempre com muitas queixas e estão focados no problema. E isso faz com que eles não consigam sair dali. E o problema invade aquela casa e vai-se multiplicando cada vez mais, destruindo ou criando atritos nas relações entre pais e os alunos. E uma coisa que eu acho sempre que é, os filhos passam a ser vistos como alunos e não como filhos. E o que os define é aquilo que eles são como alunos, aquilo que o professor diz, falta as aulas, porta-se mal, fala, não é concentrado. Os meus é sempre, está distraído. Está distraído. Sim. Não foca. Eu às vezes penso assim, se calhar não está a ouvir uma coisa muito interessante, mas pronto. Com certeza. Não é porque uma pessoa que está a ouvir uma coisa... E eu acho que eles têm que ter respeito ao professor e têm que ter atenção nas aulas e tudo. Mas acho que quando a coisa é interessante, nós estamos de olhos colados, não é? Eu acho que quando o professor diz, ele está sempre distraído, devia pensar o que é que eu posso fazer para ele deixar de estar distraído. Sim, porque é que ele está distraído. E claro que eles deixam de estar distraídos quando são envolvidos. Quando há envolvidos... Mas dá trabalho, não é? Não há formação. Dá muito trabalho ainda. Não há formação. Não há formação. E há outra coisa, Rita, que há bocado estava para me dizer, se eu fosse ministro de educação... Pois, a caravana, isto é um atropelo, mas vai, eu quero saber o ministro de educação. Quero dizer isto ainda, que era uma... Portanto, para além da formação aos professores, eu tenho em mim que era essencial que existisse um bom psicólogo em todas as salas de professores. Para os professores? Para os professores. Para a sala de professores. Para a conversa da sala de professores. Ou seja, os professores vêm de uma aula e isto acontece-nos, é humano. Eu também tenho isso com os meus tutores nas explicações, em que há um dia em que a coisa corre menos bem, em que aquele aluno não estava concentrado, não fez, até disse alguma coisa mais desagradável, teve um... Bem, muitas coisas... Então, em registro individual, muitas coisas podem acontecer. Numa sala de aula, muito mais. Quando o professor sai da sala e vem para a sala de professores e vai contar aquilo que aconteceu a outras pessoas, que são pessoas... Cá está, sem a formação, muitas vezes certa e pronto. Nós vamos ser mortas depois deste episódio, vamos. Mas pronto, vá. Estou prontíssima para isso. Sabe porquê? Estou prontíssima para isso. Mas, calhar, há professores que gostariam de ter outras ferramentas, não é? E há professores que têm. E que têm, claro. E que têm. E há professores a fazer trabalhos muito, muito valiosos. Mas eu gostaria que houvesse aqui uma revolução depois desta reunião. Porquê? Porque a minha guerra é o bem-estar dos nossos alunos. E eu estou pronta para as balas. Se isso puder traduzir-se em alguma diferença ao nível do bem-estar das nossas crianças. Mas também acho que há muitos professores que vão aderir e que vão ficar contentes de alguém estar a dar voz. Porque há muitos que pensam assim e que fazem assim, mas depois como há muitos que não pensam, muitas vezes não conseguem chegar onde querem. Mas voltando então a esta ideia da sala de, e reparem, eu estou a falar, e bem dos professores no sentido de que o que eu acho é que eles têm que ter ferramentas para poder fazer bem. Formação que lhes permita fazer bem, um psicólogo na sala de professores que lhes permita fazer bem. O que é que faria esse psicólogo? Exato. Então, quando eles chegam à sala de professores com essa queixa, o que é que acontece aos outros professores? São influenciados. Que horror! Ele fez-te isso. Não puseste falta disciplinar? Ah, eu ponho uma ocorrência. Pois é, ele está assim. Eu acho que a mãe não tem mão nele. Tudo isto gera... Uma série de julgamentos. Uma série de julgamentos. E depois, este professor fica então ainda pior, porque valida aquela coisa horrível que aconteceu na sala de aula dele. e há outro professor que vai dar aula à mesma turma e vai estar a olhar para aquele aluno daquela maneira e entramos num ciclo que nunca mais termina, para além de que eu acredito que aquilo que nós dizemos entra em nós. Então, se o ambiente é um ambiente negativo, o que entra em negatividade? Nós vimos muitos professores a sofrer muito também de ansiedade, de stress, de uma série de coisas. Eu sempre sinto os professores muito desapoiados. Porque estão muito desapoiados e estão a viver nesta redoma em que tudo isto é negativo e tudo tem uma comunicação negativa. Ter um psicólogo na sala que pegasse logo nessa ideia e lhe desse uma força positiva, porque podem ter forças positivas, disse, bem, que interessante isso aconteceu. Como é que reagiste? Podias reagir desta maneira, vamos dar a volta desta forma àquele aluno. O que é que ele tem de muito bom? Como é que tu achas que nós conseguimos trazê-lo para nós e fazer com que isto não voltasse? Isso mudava tudo. Mudava tudo. E o ambiente então passava a ser um ambiente, no fundo, criador. E no fundo, se calhar até os professores se uniam para salvar aquele aluno. Para salvar o aluno. É exatamente isso. Em vez de o pôr de parte ou do catalogar. Eu acho que isto mudava toda a escola. Que era haver uma questão positiva. Estarmos sempre a olhar com... Porque realmente temos que pensar uma coisa. Por isso é que eu digo que até aos 18 anos são crianças. Eles até aos 18 anos são possíveis de trabalhar. Isso é possível pegar nos pontos fortes deles. Torná-los mais fortes. E isso ir... Não é eliminando. Porque nós somos quem somos. E todos temos pontos fracos. Eu tenho imensos. Todos temos. Mas conseguimos é que atenuar os efeitos desses. Mas também todos temos pontos fortes, não é? E todos temos pontos fortes. Então o que é que eu faço? Eu faço que os meus pontos fortes venham ao de cima. E vou escondendo os pontos fracos, não é? Eliminando-os cada vez mais. Então eu vou dando o exemplo prático dos meus filhos. Mais do Duarte. Porque foi quem é mais novo. Acompanhei mais. E era o que estava com mais dificuldades de entrar neste online. O Duarte odiava escrever. E sempre lhe diziam. A letra é péssima. Tu não tens jeito para escrever. Nós que se vemos todos de escritores. Isto é duro. Pronto. Mas na escola estavam sempre a ver estes lados negativos. Não se percebe nada. A letra é não sei o quê. Não gosta. Ele escrevia mais do que três linhas. Achava que era um testamento. Depois o meu marido é advogado e vinha com folhas, folhas. Ele dizia. Como é que o pai escreveu tanto? Que horror. Quantos anos é que o pai demorou a escrever isso? E o meu marido dizia. Escrevi hoje. Ele ficava chocado. Pronto. E então o que fizeram com o Duarte foi. Ele escrevia textos de Fortnite. Que era o jogo de Playstation. Escrevia. Pronto. Fazia composições. E fazia com uma alegria enorme. Portanto juntaram uma coisa que ele gostava muito. Uma coisa que ele não gostava tanto. E equilibraram aquilo. E ele passou a gostar dessa tarefa. E nunca mais esqueceu. Não foi de um dia para outro. Mas passou a não ser uma questão. O escrever já deixou de ser uma questão. Aqui eu vou dizer. Isso é verdade. E eu vou dizer-lhe uma coisa que era positiva na minha geração. Também havia coisas positivas. Então vou-lhe dizer uma. Que era. Eu lembro-me na escola primária. Que nós todos os dias tínhamos um momento em que fazíamos uma composição. sobre aquilo que quiséssemos. Era como fazer um desenho. Fazíamos um desenho. Eu também tinha. E fazíamos uma composição. Eu tive isso. Isto era absolutamente maravilhoso. E eu acho que estimulava o gosto pela escrita. O meu filho, que tem 15 anos. Está durante a primária dele. Em cada ano letivo. Da primária. Em cada ano letivo. Ele fazia seis composições. Que era a altura dos testes. E era sobre o conteúdo. Dos testes. Dos testes. Que vinha lá. Ou seja, ele nunca teve escrita livre. Sim, não há aquela paixão de escrever só. Não pode haver, não é? De inventar histórias. De criar. Para gostar de escrever é preciso mesmo fazermos esses exercícios. Escrevermos daquilo que gostamos. E pronto. E com o seu filho era ir à criação de um blog. Que ele foi fazendo e criando. De Fortnite. Um blog de Fortnite. Foi o Teixe. E correu muito bem. E nunca mais esqueceu de escrever. Sim. E outras coisas. A pontualidade. A responsabilidade. Acho que fomos trabalhando nisso. Alguém perguntava. Mas as explicações dele são de quê? E eu. Nada. Organização. Organização. Mas na verdade. Se calhar isso é a base. Para tudo o resto. Claro que sim. Claro que sim. Porque nós não lhes estamos a dar técnicas. Para eles estudarem. Organizarem-se. Se terem um método. Não é? Eu percebi agora por exemplo. Que ele. Tinha trabalho de casa. Tinha lá uma ficha. E ele não sabia que a matéria antes. Se ele lesse aquilo. Respondia tudo ao que vinha à ficha. Certo. Ele não sabia isso. Então assim. Mas leia isto. Que está aqui. E ele era preguiçoso nisso. Não percebi. Sim. Não é preguiçoso. Não posso dizer isto. Não é? Não. Não pode. Como disse. Pode. Era preguiçoso nisso. Nisso. Não é preguiçoso como pessoa. Ele não é preguiçoso. Essa é que é a diferença. É numa ação. É numa ação. Não se pode deslogar o eu. Mas a ação. É isso. É isso mesmo. Isso já aprendi. Pronto. E então o que é? Vou tentar. Sabe mesmo. Às vezes depois na prática. Não corre tão bem como tive. Também comigo. Em casa com o meu filho. É verdade. A Sara deu-me uma coisa que me descansou muito. Que foi. Os pais não. Os pais não. Não é para serem professores. Claro que há pais que têm talento. Te adoram ensinar e não sei o quê. Mas não ensinar os outros. Mas os seus nunca. Não, eu acho que não. Não? Mesmo quando corre bem? Mesmo quando corre bem. Então porquê? Isso é lindo. Eu acho que não. Porque eu acho que... Olha, mais uma vez por isto. Porque os pais devem ser pais. O tempo que têm para os filhos devem aproveitar para ser pais. e digo-lhe, há muito, 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 muito para fazer a esse nível. Que tem a ver também com... Que não pode ter a ver com a escola, mas que pode ter a ver com questões transversais que são fundamentais para a escola. Ir a um museu. Ou fazer uma visita virtual à internet por um museu que agora existe. Contar uma história de Portugal que adora. Ir cozinhar. Há muitas coisas que são aprendizagem real, mas que são momentos de convívio e momentos lúdicos. O momento escolar, propriamente dito, cria principalmente no filho uma tensão, porque quando há escola eles acham que têm que fazer bem. E então, o não saber, o poder não saber, cria uma tensão de o pai está a ver a minha fragilidade ao homem. E era muito isso que eu sentia com o Duarte. Que ele não queria dar a parte fraca e ali estava sempre a ser exposto, não é? É. E são expostos naquilo que há de mais profundo. Porque se estiver com eles ludicamente a trabalhar um assunto, se estiver a jogar trivial por suíte, se ele errar, não faz mal. Estão a brincar. Se estiver a fazer perguntas do conteúdo escolar... Podem ficar chateados. Sim, mas é diferente. É diferente. Se for uma pergunta de um conteúdo escolar, e eu não entendi a pergunta, e agora é realmente para os... Está ali a estragar a ligação pais-filhos. E para os pais, às vezes, e a mim acontece-me tanto, não sabe isto, não está a entender isto, como é que ele não entende? Será que tem alguma dificuldade? Mas isto é tão fácil. Porquê é que ele não entende? Foi como eu agora disse, que ele não lia. Porquê é que ele não lê antes? Então isto cria uma pressão e uma tensão adicional e também vai moldar a forma como olhamos para eles. Eu quero que os pais olhem para os filhos como pessoas e alunos, eles estão na escola. E como é que... Como é que... Mas não devemos ser exigentes? Não devemos... Muito exigentes. Ok. Muito exigentes, claro. Claro. Isso eu acho. Mas como é que se é exigente, não estando ali tanto a acompanhar... Eu acho que tem a ver... E é com essa exigência que nós trabalhamos à autonomia deles. Tem a ver com a firmeza e a assertividade com que fazemos as coisas. Ou seja, nós temos metas. Nós queremos que eles tenham esta nota ou este comportamento ou aquilo que nós queremos, que nós temos que passar para eles de uma forma muito certa. E agora, arranja-te. Mas é isto que eu quero. O meu filho a dizer, oh mãe, se eu chumbasse, eu disse, isso está fora de questão. Fora de questão, exatamente. E digo sempre que passa isto e ele fica assim a olhar para mim. Não, isso está fora de questão. É mesmo isso. Ah, mas a mãe chumbou. Pois foi. Mas eu tinha... Estava um ano à frente. E pronto. E os meus pais separaram-se naquele ano. E então vocês dizem que isso não vai acontecer. Sem dúvida. Eu acho que sim. Eles devem saber muito bem o que é que nós esperamos deles. e devem... E até ter os meios, quando isso é possível, se tu precisares, eu arranjo-te explicações. Se tu precisares, eu compro-te aquele jogo. Eu faço isto ou faço aquilo. Mas tu vais ter que te arranjar. Eu não quero ter nenhum professor a dizer que os trabalhos de casa não estão feitos. Eu disse isto tudo agora. Não quero ter. Não aceito. Como é que eu faço? São eles que têm que fazer. Em autonomia. Eu acho que sim. Eu não estou a dizer isto. É claro que é no mundo perfeito. Às vezes não é possível e nós vamos ter que ir indo por trás a fazer qualquer coisa. Eu tenho muitos recadinhos na caderneta que também há uma coisa que é... Teve desatento e eu penso, tipo, mas o que é que eu posso fazer? Eu digo-lhe, ok, está atento. Com certeza. Mas se ele se destrair... Depois acho que estava a fazer um desenho na aula. Que bom. Está a ver? Estão a ver? Estão a ver como é que é? Sabe porquê? Isto é outra questão. Agora vou-lhe explicar outra coisa. Porque ele tem muito jeito para desenho e nunca ligaram aos desenhos dele. Tem muito jeito para desenho. Eu só contei-lhe, desculpe interromper. Sim, sim. Porque lá está, a escola é mais feminina. Porque o que interessava desde a pré-escolar era pintar e não desenhar. E o Duarte odeia pintar e desenha lindamente. E nunca... E como não fazia aquilo, odeia cores e aquele pintar por fora e por dentro dos tracinhos. Não valorizavam. Nunca valorizavam. Sim. E pronto, e desenha lindamente. O melhor da família. A desenhar mesmo. Isso também é uma questão muito interessante. Mas eu agora vou para a outra. Que é para... Ao contrário de mim, desta geração, continuo a falar disto, está a ver como é que... A maioria das crianças de hoje em dia são... Conseguem fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Isto é uma capacidade absolutamente brilhante, Rita. Eles conseguem estar a ouvir uma aula, a fazer um desenho e ainda conseguem ao mesmo tempo estar com atenção ao aluno de trás que está a dizer não sei o quê e ainda conseguem reparar se o céu está com nuvens ou sem nuvens. Eles conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Quase que parecem mulheres. Quase que parecem mulheres, exato. Mais. É isso. Mas olha, mas eu não consigo. Às vezes estou a ver um filme. Estou a ver um filme. Está uma conversa a acontecer ao lado. Eu já não a estou a ouvir. E o meu filho às vezes fica muito admirado com isso. Porque ele está a ver um filme, está a ouvir uma conversa, ainda manda uma mensagem no telemóvel, tudo com qualidade e ao mesmo tempo. Como os professores muitas vezes também desconhecem esta capacidade... Ah, e às vezes com mais concentração no que estão a fazer se estiverem a fazer várias coisas. Como os professores desconhecem esta capacidade maravilhosa desta geração, se eles estão a fazer um desenho, acham que eles não estão a ouvir a aula. estão, se calhar, estão a ouvir melhor a aula. Porque o esforço que eles fazem em fazer um desenho é menor do que o esforço que eles teriam que fazer se estivessem a pensar na contenção física. Tenho que me postar bem. Não posso mexer. Deixe-me ouvir a aula. E isto acabava por os desviar da aula mais depressa do que se estiverem a fazer um desenho e a ouvir. Porque isso, pois, até tem a ver um bocadinho com tipo a meditação. Exatamente. Com o foco, não é? Porque a meditação o que faz é focar-nos no aqui e agora. É isso. E eles estão... Talvez seja a mesma técnica. É a mesma técnica. Que giro. Agora, pronto. E ele, pronto, e a professora... Não é pretoso, Chiba. Espero que a professora não é ser de podcast. Ai, eu também espero que estou... É dos meus filhos que senão eu não... E do meu filho. Porque veio o recado para casa do desenho e eu digo pronto, mas ele se calhar estava a ouvir porque eu sinto que ele consegue fazer o desenho e ouvir ao mesmo a professora. E lá está. Estava mais... Se calhar era mais... Ganchava mais energia estando parado e ter que estar ali quietinho. Eles têm que fazer alguma coisa. Têm que fazer alguma coisa. Ajuda imenso. Ajuda imenso. Que giro. Está a ver porque é que eu gosto da palavra rebeldia? Porquê? Também há bocado disso e eu disse peraí que eu tenho que explorar isto. Não acha que eu sou rebelde? Sim. Sim. Acho muito rebelde e acho que muitos vão receber muitas mensagens de professores. Muitas. Professores e não só. E pais, eu sei que... Mas é difícil. É um chip, não é? Como é que lhe mudou esse chip? Onde é que... Olha, o meu chip mudou quando eu dei aulas durante muitos anos e fiz tanto disparate, Rita. Olha, fiz tudo o que eu digo que não se deve fazer. Tudo. Não há nenhuma hipótese. Eu fiz tudo o que digo. Gritei. Ameaças, castigos, não sei o quê. Fiz tudo o que há para não se fazer. Porque era porque era isso que me tinham ensinado, não é? E ao longo dos tempos, graças a alunos maravilhosos que eu tive, mas maravilhosos mesmo, eu fui aprendendo que utilizando outras técnicas chegava mais longe. E fui aprendendo a olhar para eles e fui aprendendo a ouvi-los e fui, enfim, aprendi tanto que cheguei a ser assim considerada a professora. O quê? Fora? Mais fora e às vezes deixei de entrar na sala de professores, apesar de ter amigos professores, com quem ia almoçar, mas naquele contexto aquilo fazia mesmo mal. E pronto, não sei, fazia mesmo, houve uma altura que era a professora dos repossados e que eu levava sempre repossados na minha carteira e os repossados eram oferecidos às pessoas, aos alunos que tivessem intervenções mais interessantes. E então tinha os rebeldes todos já a ouvir a aula porque queriam dizer e porque queriam dizer coisas interessantes e no final faziam fila e havia discussões entre... Não, acho que não merece o repossado hoje. Ó professora, mas eu mereço, eu disse aquilo. Sim, mas aquilo o que é que aquilo também tem de extraordinário? Aquilo estava no livro, tem que ir mais longe. Então discutíamos se tinha ou não direito ao repossado e disseram finais de aula maravilhosos e criativos e também de estabelecimento de relação e de estabelecimento... E pronto, isso e outras coisas, ou seja, com o tempo eu fui aprendendo que conseguia fazer muito mais dos alunos mas aprendi na prática, aprendi com a experiência e com os erros. Mas mais do que com repossados. Mais do que... De que com repossados, tipo outras coisas, não era com... Era com... Como é que os cativava para além dos repossados? Os repossados, eu ainda falo hoje dos repossados porque os repossados significam... Agora já não pode, não é? Dar repossados, que os pais jangam-se. Nas explicações presenciais dávamos, mas também damos autoculantes e damos emojis. O prémio é importante. Ou seja, o que nós estamos aqui... Esta questão dos repossados leva-me para uma coisa que é a motivação extrínseca. Os alunos, muitos deles, não têm motivação intrínseca e nós só conseguimos que eles cheguem à motivação intrínseca pela motivação extrínseca. Então só trabalhando para receber prémios que sejam um repossado, um stick, um emoji, ou ouvir uma canção no final da explicação, o que for, só com esses objetivos é que eles começam a trabalhar, começam a ter resultados e começa a vir a motivação intrínseca e começam a deixar de precisar do que é que quer que seja. É um processo. É uma aprendizagem. É uma aprendizagem. Portanto, o repossado pode ser mil coisas, mas é sempre às vezes e é tão engraçado aqui nas nossas explicações, às vezes isto até parece assim, dito as pessoas não acreditam, mas os repossados são pontos. Então é, se fizeres isto bem, tens dois pontos. Se fizeres esta conta em três minutos, ganhas dois pontos. E ao final da explicação ganhou 20 pontos. E o que é que são estes 20 pontos? Nada. Exato, são só pontos. 20 pontos. E eles até discutem com o explicador. Não, mas se for esta, eu não quero levar dois pontos, quero levar cinco. Ah, cinco não, que é muito, dou-te três. E há uma negociação e no fim, pronto. São só pontos. O que é que se pode fazer como pais, não é? Nós como pais, tentar chegar à escola que agora com a Covid estava cada vez mais difícil, mas o que é que nós podemos fazer de dentro para fora, para mudar também um bocadinho a escola? Porque a escola somos todos nós, claro que os pais sozinhos não conseguem, os professores sozinhos não conseguem, os alunos sozinhos não conseguem. Como é que... Como é que... Adorava ter resposta para isso, mas não tenho. Não. Não tenho. Portanto, aquilo que eu peço aos pais, isso é que eu peço mesmo, assim, carecidamente, aquilo que eu peço aos pais, é muito, muito bom senso. Que saibam avaliar muito bem as queixas que vêm, que consigam olhar muito bem para aquilo que acontece e que consigam realmente fazer que a escola não seja o centro, aquilo que eles às vezes sentem, o centro da injustiça, da frustração, da competição, tudo isso. Não. Olhem para a pessoa que têm à frente, valorizem a pessoa e claro que chamem a atenção em relação à escola sempre que for preciso, mas com muito bom senso e avaliando muito bem a situação. Mas nós próprios pais também pensamos, temos um bocadinho já essa mentalidade, não é? sei lá, das coisas que se fazem, não é? Do, tiveste desatento, do, não estás com atenção a, a, o que é que nós, porque é que nós devemos não ligar a isso? Eu acho que primeiro devem pensar em vocês próprios, ou seja, eu se pensar em mim, oh Rita, eu passo a vida a estar desatenta. Sim, certo? Verdade. Eu tenho atividade, tenho coisas na empresa, por exemplo, as contas, aquilo nem passa por mim, porque se passasse por mim, nada era certo, porque eu não ligo ao pormenor, não, há uma série de características, eu não tenho uma agenda, Rita. Sim. É assim um caderno que eu vou pondo umas coisas, depois não sei, depois, onde é que está o número de telefone daquela pessoa? E anda ali, há procura, perco horas, é um disparate. Nós não temos vocação para tudo, não é? Porque não temos vocação para tudo, porque a minha cabeça tem que andar a mil, porque eu tenho que estar a olhar à minha volta, estou a observar as pessoas, estou... Enfim, tenho outras características boas, essa não tenho. Portanto, eu acho que se hoje em dia estivesse na escola, era mesmo diagnosticada, com falta de concentração, qualquer coisa do género. Como é que se diz? Déficit de atenção. Déficit de atenção, seja. Portanto, nós temos que saber olhar para nós e temos que perceber que aquilo é, até que ponto é que aquilo pode ser normal ou não. E é claro que todas as coisas, mesmo a minha falta de atenção, eu tenho que ir a trabalhar em mim e eles têm que ir a trabalhar dentro deles, claro. Isso é uma coisa. Outra coisa é, como é que eu vou fazer isso? Vou partir para um castigo radical? Ou vai ser uma coisa mais positiva, não é? Ou vai ser uma coisa positiva e vou falar com ele e vou perguntar, olha, a professora diz que estás sempre distraído, o que é que tu achas que podemos fazer para conseguir estar concentrado nas aulas? Sei que é difícil para ti. Olha o que é que eu ia dizer. Porquê é que tu não fazes um desenho enquanto estás a ver a aula? E depois levam recados para casa. O problema é esse. Depois levam recados para casa. Portanto, aqui a questão, e às vezes acontece-me também a mim, às vezes damos soluções. Olha, que eu me vejo a um aluno da nota 20, tinha essa dificuldade e sabe aquelas bolinhas anti-stresse? E eram as explicações presenciais e eu mandei-lhe uma bolinha anti-stresse porque ele tinha muita dificuldade na contenção física na aula e andava com a cadeira e aquilo percebava muito o professor. E leva... E acabou por ter uma falta porque estava a brincar com uma bola na aula e aquilo era uma bolinha anti-stresse para ele. Ou seja, nós nunca sabemos até que ponto é que o professor... Como é que podemos dar estratégias, não é? Mas convém ir falando com ele e dizendo isso, o teu professor não te deixa desenhar, ok, então o que é que achas que podes estar a fazer? Podes estar a sublinhar o livro, não me importa o que sublinha, lápis, ou podes estar... Pronto, e é criar com eles, pensar com eles essas estratégias que se adaptem também ao professor, isso é de coisa, tem que ser. Porque não é possível mexer no sistema escola, eu acho que não. Portanto, nós temos que conhecer os professores e temos que ensinar aos nossos filhos como é que eles podem adaptar a cada professor. É uma aprendizagem também brilhante para a aula, é maravilhoso. Também não vejo nisso um problema. Vejo um problema quando o professor faz uma queixa que está a desenhar na aula e o aluno vai levar um castigo e no próximo fim de semana não pode jogar a Playstation porque desenhou na aula. Isso parece-me desadequado. Agora posso é falar com ele, olha, este professor detesta. Há algum professor que não se importe? Estão desenhas na aula desse professor que não se importa. Deste, o que é que vamos fazer? E vamos equilibrando assim. É sempre no diálogo e no ouvir. Uma coisa muito gira que eu fiz porque depois nós começámos a fazer isto juntas e eu a falar de coração mas é verdade nas mudanças que aconteceram lá em casa e que muita gente foi para lá depois de mim de falar e eu nunca ouvi alguém descontente e isso é espetacular o vosso trabalho mesmo porque nunca ouvi uma queixa nunca ouvi alguém que não estivesse contente fazem mesmo um trabalho espetacular com os miúdos. Eu acho que isso é mesmo a questão da responsabilidade ou seja, eu quando conheço um aluno e quando ele aceita ser acompanhado por nós é assim eu tenho que honrar esse compromisso eu tenho que honrar aquilo que digo e tenho que fazer o melhor por ele e portanto isto é mesmo um trabalho exaustivo claro que tenho tutores maravilhosos e trabalho com eles muito de perto para que a coisa possa mesmo resultar e quando é de coração e quando é sério e quando é numa filosofia positiva as coisas resultam não significa que não exista um ou outro quem não aconteça mas eu acho que a nossa taxa de sucesso anda acima dos 90% sim, é espectacular e é só elogios uma coisa que eu também aprendi com a Sara que foi o significado de escola que fez um post não foi? exatamente qual é que era? era o lugar do ócio o lugar do ócio que é tipo o lugar de não fazer nada de não fazer nada porque estamos a falar da Grécia é isso que significa escola, não é? escola a palavra escola vem daí e estamos a falar aqui da origem grega e etimológica da palavra aqui a questão é a escola serve para pensar então pensar é maravilhoso pensar é não fazer nada é ócio é puro ócio eu quando estou sem fazer nada estou com os meus pensamentos então pensar devia ser mesmo devia ser mesmo isso devia ser mesmo ócio ir para as aulas devia ser mesmo vou não vou fazer nada porquê? porque vou pensar e o que mudou não é? a escola como está hoje o stress e estas exigências todas eles nem têm tempo para pensar sabe que não tem tempo é impossível pensar mas sabe que esta escola aparece esta escola tal como nós a conhecemos hoje está ligada à revolução industrial e está ao iluminismo e funcionava bem na altura casa que era para as fábricas as pessoas que iam trabalhar nas fábricas e não tinham o que fazer aos filhos era assim? foi mais ou menos isso? não não era foi quando se instituiu a escola como sistema tal como o conhecemos hoje com carteiras sala de aula e pessoas e continua a andar e repare se quiser pensar por exemplo em Portugal só há muito pouco tempo só depois é que a escola se democratizou nós hoje em dia temos a escolaridade obrigatória até ao 12º ano ou seja um sistema que funcionava bem quando quem ia à escola era uma elite e portanto eram poucos e aí era possível que este sistema funcionasse quando a escola alarga e é para toda a gente o sistema tinha forças a mente que mudar portanto queríamos chegar muito longe e continuamos com o mesmo sistema eu acho que quando eu digo a escola velha é mesmo uma escola velha é uma escola que existia antes do 25 de Abril é uma escola que ainda existia antes é igual e aí os professores não têm a culpa nenhuma também os conteúdos programáticos também a maneira como as salas estão organizadas os alunos em fila enfim vai-se ter então qual era melhor sem ser os alunos em fila os alunos em roda? os alunos em roda sabe que eu eu acho que a sala de aula devia ser mutante ou seja devia depender de qual é a atividade que eu vou fazer hoje por projeto por projeto claro e portanto podíamos ir mexendo e podia haver aulas que fossem debates aulas e que fossem eles a dar a aula outras em que estamos a fazer projetos podem ter cantinhos eu acho que era maravilhoso as salas de aula terem um sofá um cantinho com com livros para o aluno que não lhe tivesse a apetecer tanto poder ir para um cantinho ler um bocadinho o que nós tínhamos que mudar para isso não era já há sítios que fazem sim eu sei já há escolas assim eu acho que os meus sobrinhos andam numa escola assim e pronto o que é que eu ia dizer vamos só falar do seu filho porque também foi uma grande aprendizagem na sua vida foi não foi? ele também deu aí umas grandes lições uns inputs para também que abanou aí uma coisa não foi? quem gosta de mim que agradeço ao meu filho então o que é que ele como é que isto foi? porque ele foi ele foi a causa de tudo é por causa dele que existe a nota 20 porquê? porque gosto de saber tudo sou uma coisa conto tudo o meu filho é fruto de uma adoção singular e na altura já me tinha contado já tinha contado e na altura em que eu pensei que queria adotar uma criança eu tinha que ter condições económicas para o fazer tinha que ter casa tinha que ter os dois quartos há uma série de coisas a que nos obrigam e eu era professora e portanto sozinha não tinha as condições que eram necessárias para poder adotar e portanto o que é que eu pensei? tenho que fazer alguma coisa se eu quero tenho que fazer e foi aí eu tinha este projeto na gaveta que tinha sido criado exatamente no IAD no curso de comunicação e imagem ainda não existiam em Lisboa centros de explicações como agora existem eu não sou igual a eles mas como existem e eu tinha este projeto na gaveta e disse pronto é a altura acabou portanto foi um ano incrível e deixou a escola? deixou de ser professora? não, não mantive-me como professora por isso foi um ano enfim de dormir três, quatro horas por noite porque precisava de organizar tudo isto e pôr as coisas a funcionar e pus e pronto e em pouco tempo tive a possibilidade de reunir as condições que me permitiram ter o Manel comigo e lá veio um sim e portanto lá veio um sim e depois lá veio o Manel para para me para me dar com quantos anos eu tinha um ano um ano e meio era pequenino é a coisa melhor da minha vida é pronto é meu filho não é? é tudo para mim e ele deu-me e é engraçado como é que a vida tem estas coisas oh Rita como é que me vem como é que as características do Manel são todas aquelas que se encontram nos alunos que dão mais problemas sim ou seja eu como o Manel pude por um lado fazer experiências não é? e por outro lado conseguir compreender profundamente mas agora está ótimo está ótimo agora está ótimo sim já deu vários problemas na escola mas também a escola se calhar deu-lhe vários problemas a ele vá vamos passar para a frente foi um processo mas não gosta realmente de estudar sim e esta é a minha profissão não é? e então ele permitiu que eu compreendesse os pais de uma forma profunda porque eu sei o que é que eles sentem porque eu senti a frustração o que eu vivi a frustração o que é que sentimos quando um professor diz mal do nosso filho o que é que sentimos quando não sabemos o que é que devemos fazer mais para conseguir que o comportamento ele seja o correto que ele se interesse por aquilo que ele se interesse e que ele goste portanto foi e vou-lhe dizer foi correu tão mal a escolaridade dele que acabou com ele a fazer ensino doméstico com excelentes resultados obviamente com as explicações da nota vindo tive que o retirar da escolaridade agora não está na escola outra vez agora voltou mas durante um período tive que o retirar porque eu já não conseguia mais e enfim não conseguia não sabia o que fazer mas espera e vamos explorar porque me contou ele estava com péssimas notas a correr pessimamente e de repente em casa aquilo virou foi maravilhoso foi com os profissionais da nota 20 repare ele fez ele fez o sétimo ano depois fez o oitavo ano passou um período de confinamento e foi aí que eu percebi que quando foi o confinamento as aulas online ele estava maravilhoso a estudar a explorar o conhecimento a avançar estava a gostar de fazer aquele percurso sozinho e na escola tinha estado muito mal portanto eu decidi que no nono ano ele não ia para a escola acabavam as faltas de comportamento acabavam as enfim acabavam todas todas aquelas loucuras e podia ter corrido ainda pior mas não e ficava em casa então em casa com explicações diárias com horário não é que tinha as suas explicações e depois teve que fazer exame a todas as disciplinas com os conteúdos do sétimo do oitavo e do nono porque é exame de ciclo portanto ele teve que estudar três vezes estudar não teve que estudar teve que saber no fundo é saber três vezes mais e fez e teve melhores resultados do que se tivesse feito do que as notas que estava a ter na escola sem problemas de comportamento com a autoestima mais em cima sem inseguranças portanto muito mais pronto para depois no décimo ano ir para o sistema escolar normal que é onde está agora pronto aliada uma componente física muito grande que ele tem aliás porque é do desporto é do handball está neste momento da seleção nacional de handball portanto ele está a fazer um percurso maravilhoso e lá está porque a escola se ele é muito bom no handball e naquilo se calhar não é tão bom ali não é? nós não somos bons a tudo e a escola como é geral é um bocadinho difícil para quem não se adapta não é? estava a ser muito difícil para ele mesmo porque também tem obviamente dificuldades por gostar de desporto tem dificuldades em estar sossegado mexe-se tem uma série de... bis carpinteiro bis carpinteiro não é? e pronto mas era mas era mas pronto é difícil mas é mesmo assim é porque ainda mais as crianças antigamente andavam no campo subiam montes e vales andavam com os rebanhos faziam não sei o que e hoje em dia as crianças estão fechadas em apartamentos fechadas na escola por exemplo os meus filhos agora têm os recreios diminuídos por causa do covid eu sinto que está ali muita tensão e que eles têm que liberdade eles têm muita energia sem dúvida não é? e isto mudou tanto não é? que as crianças deviam estar a correr por vales e não sei o que estão sentadas muitas horas é e precisam mesmo de se mexer precisam muito de se mexer gostei muito de ter cá eu acho que ficávamos aqui a falar imenso não era? muito obrigada vamos ver se as pessoas não nos matam e se percebem que isto aqui eu acho que eles sentem que deveria haver até porque do momento que estamos a viver digitalmente destas ofertas todas que os miúdos têm que o meu filho vê vídeos com conteúdos incríveis rápidos e não sei o que e aprende montes de coisas de repente vai para a escola e está a ouvir uma hora um professor a falar a falar de uma disciplina que ele nem sequer assim gosta tanto eu quero dizer se me permite quero dizer aos professores todos agora não é por falar e podem falar porque também já lá esteve não é? a sua opinião mas o que eu quero dizer é que eu admiro imenso o que é um professor aquilo que eu aponto aqui como erros consigo apontar porque foi erros que eu fiz portanto eu estou solidária com todos claro e aquilo que é a minha aquilo que eu quero e aquilo que eu gosto é de passar informação para que possam fazer cada vez melhor estar mais próximos dos alunos e tenho a certeza que também serem mais felizes na sua profissão porque quando a nota 20 não faz isso? não dá formação a professores por exemplo? nós fizemos antes do confinamento tivemos uma altura em que tivemos num externato a fazer um trabalho de requalificação de uma escola primária portanto estávamos a trabalhar com os professores para os ajudar a fazer melhores foi um projeto interessante que depois não teve continuidade por causa do Covid e foi pena porque estava a correr bem porque a ideia mas claro que foi uma revolução e claro que foi muito difícil quando de repente eu chego à escola e digo que por exemplo todos os alunos tinham que ter direito ao campo de futebol em todos os intervalos porque o campo de futebol estava limpo por horas por turmas não porque a escola até era pequenina não era só dois dias por semana que se podia usar o campo de futebol era uma coisa desse género e os alunos às vezes eram castigados pelo comportamento da sala de aula então nesse dia não podiam jogar futebol e há esse castigo do recreio que é péssimo que ainda é pior isto é o contrário se ele está a portar mal eu tenho que ser obrigada a ir jogar futebol porque tem que se mexer não é? tem que ir a correr dar voltas ao campo dar voltas ao campo para suportar aliás esse era um dos castigos que eu sugeria também que dessem aos alunos quando estão muito irrequietos na sala de aula é quase como na tropa ou como num treino não, vai ter que dar três voltas à escola a correr e voltar e vou conometrar o tempo que demora e vir porque claro que se fisicamente a atenção toda sair vai ser mais fácil estar na sala de aula só que fazem ao contrário cortam e eles ainda vêm mais não pode ser ainda vêm mais nervosos é isso mas isso é mesmo uma coisa que é preciso saber é preciso pensar e é preciso que haja alguém a dizer que experimentem que sejam corajosos e que experimentem fazer diferente porque é mesmo preciso coragem havia aquele filme muito giro daquele professor não era do ai agora não vou lembrar do Robin Williams que ele era um professor espetacular que subia para cima das mesas e não sei o que era incrível não me lembro e esse existem vários filmes muitíssimo interessantes sobre educação estava a me lembrar Entre Muros que é um filme francês ou com o dos poetas mortos que a história da gente é esse então não é esse então pronto era esse exatamente agora obrigada estava aqui com uma branca existem realmente vários que são muito inspiradores que são ótimos para ver e portanto professores de Portugal eu estou completamente solidária eu acho que é uma profissão maravilhosa e que tem mesmo que ser valorizada e que pode mudar a vida de uma criança muda o mundo e é cada um de vocês que tem que ir valorizar individualmente fazendo realmente o melhor obrigada adorei tê-la cá não sei se me trouxe alguma coisa claro que trouxe ai trouxe ainda bem estava aqui não estava a ver nada estava nervosa de perguntar estava nervosa trouxe uma eu não ia trazer uma coisa só para si como falar de calcular claro porque quem interessa na minha casa não sou eu são os seus filhos eu já sei os seus filhos estão em primeiro lugar portanto eu trouxe uma coisa para partilhar com os seus filhos também dá para si mas é para partilhar com os seus filhos e para tornar as explicações momentos ainda mais eficazes e melhores o que será isto? portanto conhece? não então o que temos aí é um tablet não é um tablet pen não sei o que tablet pen é exatamente é aquilo que nós chamamos isto é um presentão calma ah pois é para os seus filhos rita então isto é uma canetinha é uma perna que tem ali levante levante não é? desculpem lá este tempo que tem aí a própria está assim mas isto é importante isto parece aqueles blocos de de desenho sabe? sim mas não é parece mas não é então tem a tablet e agora o que é que acontece? ou lá vou lhe dar é indiferente eu vou explicar isso liga-se ao computador sim portanto na explicação eles vão estar a escrever aí e isso vai aparecer no ecrã do computador isto é muito moderno a professora está em tempo real a ver o que eles estão a fazer e ela tem também um tablet que todos os nossos tutores têm portanto ela pode corrigir ah aí cima o Duarte vai adorar escrever nisto o Duarte vai adorar eu sabia lá que vai gostar tão querida dar-nos isto e o que é que acontece com isso? as explicações online são iguais às presenciais é como que a professora estiver a espreitar para o caderno está a ver o que é que ele está a fazer ali isto é o máximo e depois aqui toda a documentação que é feita fica guardada não sei se isto é para pôr aqui fica guardada no computador vai para a drive deles que no fundo é o dossiê deles portanto tem um dossiê virtual que é o máximo eles vão se passar com isto vão gostar imenso obrigada tão querida e pronto olha vai ser ainda melhor as explicações espero que aqui também mudemos um bocadinho a maneira dos pais pensarem a maneira dos professores pensarem um bocadinho e acho que gota a gota e se não estivermos sempre nestes julgamentos e nestas coisas isto não é tipo uma guerra não é nada isto é só para mudarmos um bocadinho o mundo e conseguir fazer aquilo que é o mais importante que é é que cada vez mais os nossos alunos gostem de saber e gostem de aprender é isso obrigada obrigada boa semana espero que recebam este episódio com muito carinho com olha tirem notas e também nós pais temos um um grande papel nisto de mudarmos a nossa maneira de pensar tão antiga para esta e vermos estas qualidades todas que andam à volta dos nossos filhos e desta geração não é tão digital e tão rápida que são completamente diferentes de nós e faz parte da evolução do ser humano eles estão noutra nós vimos homo sapiens não sei o que e eles já estão noutra e nós estamos cá atrás beijinho boa semana e não sei o que